O que vale pra pessoas, não vale pra países. Sim. Não vale. Eu quero dizer o seguinte, parece que o Brasil não precisa da Venezuela. Ele acha que não, né? Isso, isso eu quero dizer. Não. Por mais que ele vai perdendo um pouco, ela não precisa deles. Mas só que se mantém uma relação pragmática, extrai de acordo com o nosso interesse. É o que os Estados Unidos fazem. Ah, e outra também, né? Eu não tenho que ficar me metendo... Eu não sou justiceiro do mundo, Glauber. O Brasil não é justiceiro do mundo nenhum. Um país é todo o país que se mete na política interna de hoje. Não tá acabando o problema. Você vê os Estados Unidos que ficaram 20 anos no Afeganistão, não resolveram nada, não resolveram nada. Tá do mesmo jeito. O Afeganistão é do mesmo jeito que quando eles entraram. Tá pior até. Sim. Piorou, porque agora tá tendo uma fome grande lá. Então, é... Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais pragmática da coisa, né? Mas eu acho que o Brasil, nesse ponto, ele tem melhorado de um ano, um ano e pouco pra cá. Ele deu uma melhorada nesse aspecto aí. E aí, irmão, pra continuar nessa temática aí, a pergunta de um outro colega, o Maciel, lá do Instagram também, da caixinha de perguntas. E aproveito pra te convidar pra você seguir o Faglau Podcast lá no Instagram. E o canal do Comandante Fagnaso é Canal Arte da Guerra, também lá no Instagram. Então, fica esse convite pra acompanhar a gente lá também. Então, irmão, ele disse, o Maciel, qual país atualmente seria uma ameaça para o Brasil militarmente? Aqui na América do Sul. Não, na América do Sul não tem. Não tem. Mas eu acho que não. Eu acho que não. E a gente insiste em criticar a gente, eu digo eles, né? Aqui no Brasil. A gente insiste em criticar nossas forças armadas. Como se fosse frágica e tal. Olha, gente, eu vou... Na verdade, você tá dizendo que aqui, nosso vizinho, ninguém ameaça. Não, ninguém. O Brasil, se ele tiver um problema militar no mundo, ele já tem direção de onde vem. Europa e Estados Unidos. Se nós tivermos um problema militar um dia, é esses dois que vão dar trabalho pra gente. Vocês podem ter certeza. Não tem o outro. A Venezuela é um anão militar perto do Brasil. A Colômbia poderia... A gente perguntar sobre a Colômbia. Com esse alinhamento dos Estados Unidos. A Colômbia, se ela fizer alguma coisa, é sobre a aval dos Estados Unidos. Se ela fizer alguma coisa, é porque o Washington deu o aprovo pra ela. E não é só a Colômbia, né? É a Colômbia e os Estados Unidos. E os Estados Unidos. Mas eu acho que se o Brasil vai ter um problema militar um dia, é com a Europa ou os Estados Unidos. Esses países são predadores. Eles vão arrumar um problema. Mais cedo ou mais tarde vão. Se não for agora, vai ser depois. Mas eu acho que a gente vai ter problema mais cedo ou mais tarde com... E o que conta a nosso favor? Território grande? Não, eu vou entrar, mas não vou ficar. Vão entrar, mas não vão ficar. O país é muito grande, Glauber. O país é muito grande, muita gente. Olha, você quer ver uma coisa? Toda guerra contra esse país gigante, Rússia, China, não deu certo. Você entra, você vai ter um desgaste enorme. Chega uma hora que você sai. Você fala, pô, não é possível, cara. Eu não duro aqui. Mas nós vamos ter problema. O problema não é esse, Glauber. Se vai dar certo ou vai dar errado. No fim das contas, a gente vai triunfar. O problema vai ser o sofrimento. Vai ter um sofrimento muito grande no meio. Isso que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas nós vamos ter isso aí, que a gente vai ter um problema com esse país. Porque se você pegar a agenda da OTAN, ela é quase explícita nisso. O que ela vive falando aí como preocupação climática dela, na verdade, é a Amazônia. Sim. Ela quer a Amazônia. Então, eu acho que o Brasil vai ter problema. O pessoal não acredita, né? Então, exatamente. Mais cedo ou mais tarde, vai ter o problema. Porque esse interesse é nítido e uma hora ele vai chegar. Não é nem só isso. O interesse é nítido. Ele vai chegar e as condições estão piorando. As condições estão piorando. Eu falei pra você agora há pouco. Você vai ter uma debacle na Europa. Ela vai precisar tirar recurso de algum lugar. Você complementou a informação. O CPM que se paga aqui no Brasil é um ínfimo e se paga na Austrália. Mas o lucro é o mesmo. Então, o cara tira onde? De você. O lucro é o mesmo. A base de lucratividade é a mesma. Mas ele tira de você isso daí. É assim que você explora o país. Você paga menos pra um país que você quer explorar. É assim que a coisa funciona. Eleva o lucro daqui.